O produtor rural sabe que na hora do plantio ou da colheita não precisa ficar preocupado se uma máquina vai quebrar bem no meio do serviço, porque ele sabe que pode contar com a Rural Peças. A Rural Peças mantém um plantão durante esse período para levar a peça que a sua máquina precisa até o local da colheita. Muitos agricultores já contam com a Rural Peças há 16 anos, por isso planta e colhe tranquilo. Rural Peças, em Cornélio, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 878. Telefone 3524-5455. O Colégio Nossa Senhora do Rosário, o coleginho, está com as matrículas abertas até o mês de fevereiro para Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. Traga o seu filho ou a sua filha para o coleginho, que abre as suas portas para que você possa conhecer toda a sua estrutura, os seus métodos de ensino e sanar todas as suas dúvidas. Coleginho. Há mais de sete décadas unindo a experiência e valores cristãos a metodologias educacionais modernas, a fim de educar e valorizar o talento de crianças e adolescentes em um espaço privilegiado. Não perca tempo. Coleginho. Rua Tiradentes 190, Cornélio e Procópio. Fone 3524-1488. RCFM. Neste mês de fevereiro, a WM Motopestas faz o seu quinto aniversário e quem ganha o presente é você. A cada compra no valor de R$ 80,00 você preenche o cupom para concorrer a vários brindes, R$ 500,00 em dinheiro. Um capacete da marca Helt ou um par de pneus para Titã ou BIS. Um capacete da marca ProTorque e uma revisão completa com peças inclusas. Vá agora mesmo para a WM Motopestas e ganhe o seu cupom WM Motopestas, na avenida 15 de novembro, 1216, Cornélio. A conexão que aproxima você merece. É incrível assim como você vem ser BrasilNet. Aú, BrasilNet é o profetor do coração. Aú, tem a melhor experiência em navegação. Aú, BrasilNet é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800-400-6007. Vem ser BrasilNet você também. RCFM CyberConnect. Assistência técnica em celulares, computadores, notebooks e videogames. A melhor loja de celulares, PC gamers e acessórios de Cornélio e região. Não perca a grande promoção. Toda loja em 12 meses sem juros. CyberConnect. Duas lojas para melhor lhe atender. Matriz, Rua Massu de Amin 47 e filial na Avenida Barão do Rio Branco, 564. Fone 9, 91, 82, 1212. A farmácia Esperança, que está há mais de 60 anos no mercado, comunica a que está sob nova direção. Oferecendo qualidade e o menor preço. Confira. Emagrecedor Thermos Lean Fit, produto 100% natural, aumenta a energia e disposição, melhora o funcionamento intestinal, diminui medidas, auxilia na perda de calorias, acelerando o metabolismo. Um produto à venda com exclusividade na Farmácia Esperança, na Avenida 15 de Novembro, 435. Diz que entrega grátis, 3524-2174. RCFM 98,1. AutoPosto Universitário, o combustível mais barato da cidade, com qualidade garantida. Etanol, gasolina ou diesel? Abasteça 20 litros de combustível e ganhe um pão de queijo. AutoPosto Universitário, a melhor conveniência com tudo o que precisa. E o mais importante, respeitando as normas de segurança. Acabou o churrasco. Agora a conveniência conta com freezer, com cortes especiais, picanha, contra filé e muito mais. Posto Universitário, na PR 160, Trevo do Sibim. Quer ter mais movimento no seu comércio? Quer ter novas oportunidades todos os dias? Torne-se um ponto de venda Zona Azul Riso Parking. Enviando seus dados para o e-mail publicidade arroba grupo riso ponto com. 98,1. A Moda Verão você encontra na Estação do Pé, com as mais belas novidades e os menores preços. Sandálias Visando, Moleca, Tacota, Boteiro, Mississipi, Renato Melo, Suzana Santos, de 159,90 por 49,90. Tênis Feminino Moleca, Tacota e Modale, de 169,90 por 59,90. E na Estação do Pé você já sabe. Cheque para 180 dias ou 10 vezes no crediário ou 10 vezes nos cartões. Estação do Pé, na 15 de novembro em Cornélio Procópio. Você tem meio CNPJ? Então preste atenção na novidade que a Unipax tem para você. O plano empresarial da Unipax garante desconto nos melhores profissionais da saúde. Assistência funeral completa e seguro de vida. Investir no seu colaborador é investir na sua empresa. Plano empresarial Unipax. Número 33156577. Repetindo, 33156577. Unipax, o seu plano de vida. RCFM. Viva a emoção de andar de moto. A Promotos quer que você tenha segurança e tranquilidade. Por isso, oferece sempre o que há de melhor. Mecânicos altamente especializados. Peças genuínas e o menor preço de toda a região norte. E na Promotos você faz a revisão da sua motocicleta. E paguem até seis vezes sem juros nos cartões. Promotos. Avenida 15 de novembro, 300. Fone 3524-2040. Cornelio Procópio, Paraná. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifrute. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Doze horas e dez minutos. RZ, cada vez mais você. RZ, FN. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento. Center Supermercados. Barato todo dia. Estação do Pé. Seu crediário aprovado em dez minutos. BR Veículos. Vem que aqui dá negócio. Paloma Mais. Quanto mais você abastece, mais você ganha. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. A voz da comunidade. A voz da comunidade. Muito bem. Agora são doze horas, doze horas e doze minutos em Cordélio Procópio. Vendo com a notícia. Estamos chegando e prontos aqui para levar para você de casa muita informação, notícia de qualidade e aquele bate-papo que é peculiar aqui do programa Fala Cidade. Gente, tem muita coisa rolando hoje em Cordélio Procópio. Tem muitos casos aí que estão acontecendo na nossa região e que merece destaque também aqui do nosso programa. Então eu peço a sua atenção de caso, senhor e a minha senhora. Você ouvinte. Você que me acompanha nesse momento. Tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo e que merecemos aí falar desse tema. Para começar, desgoto do Distrito de Congonhas. O que acontece que o Estado não termina o esgoto do Distrito de Congonhas? Trincheira do Marte Cash. Ninguém fala mais nada. Por que será? Estamos no ano de dois mil e vinte e dois. E eu só estou falando disso porque tem uma reclamação aqui. Eu só estou comentando sobre isso porque as pessoas reclamam e questionam. Como agora há pouco a última ligação. O que acontece que não conseguem terminar o esgoto do Distrito de Congonhas? Ou como a ligação que recebi ontem no final da tarde de uma moradora do Marte Cash dizendo que quase foi atropelada por um caminhão? E aí eu não mereço falar desse tema aqui na rádio? Eu não devo falar desse tema aqui no programa? Eu não devo tocar nesse assunto? Sim. Por respeito às pessoas eu devo tocar nesse assunto. Aí eu digo para o senhor e para a senhora. Para você ouvinte, para você que está em casa agora. São temas que envolvem a nossa cidade, que envolvem o nosso dia a dia. Aí eu faço uma relação, gente. Para vocês que estão me acompanhando. E até contrapondo aqui o que vem acontecendo. No governo Beto Richa, não quero comparar governos. Mas o governo Beto Richa, antes de sair e passar para a Cida Borghetti o governo, que ele saiu para ser candidato na época. Cordelio Procopio, ele deixou encaminhado o curso de medicina, que a Cida Borghetti veio e assinou. A trincheira do Marte Cash, ele veio pessoalmente e anunciou a trincheira do Marte Cash aqui na UEMP. O esgoto de Congonhas, estava liberado, estava caminhando, trocou a empresa e tudo mais. Mas parou e não continua, não termina. Eu vou tocar nesses três temas, para não poder me alongar aqui, porque tem muitas outras coisas que foram prometidas para a Coronel Procopio e ainda não aconteceu. Ou foram anunciadas. Curso de medicina, gente. Eu nem sei o que falar mais desse tema. Eu me sinto na obrigação de poder, ao menos, lamentar junto com vocês de casa o porquê o curso não foi liberado até agora. Ou porquê não preferem liberar o curso ou preferem guardar isso como artifício político. Porque eu espero que não. Eu espero que não, porque eu, enquanto eleitor, não quero mais cair em contos de promessas para o futuro. Eu quero pesar aquilo que foi feito na realidade. Porque se eu não pensar naquilo que foi feito, se eu não pensar naquilo que foi feito da forma que foi feito, eu posso me iludir mais uma vez? Ou eu posso, aqui enquanto jornalista, me revestir dessas informações e tentar levar para vocês como a melhor coisa para a Coronel Procopio, só que ainda não aconteceu. E é assim como eu fiz no passado. Comemoramos aqui na rádio o curso de medicina. Comemoramos aqui na rádio a trincheira do Mar de Cache. Comemorei com os moradores do Distrito de Congonhas e a implantação do escoto do Distrito de Congonhas. E até agora não aconteceu. Que vergonha. Eu estou envergonhado. Que quando a pessoa me liga, a pessoa fala Paulo, mas Paulo, você falou no rádio. E por que não aconteceu? Mas gente... Gente... Eu não sou a pessoa que tem que implantar. Eu sou o jornalista que cumpro a informação e vendo para vocês dessa forma. E aí eu coloco a minha profissão numa forma delicada, num fiel de uma balança, às vezes, aí por questionamentos, dos quais eu não tenho poder de realizar o que eu estivesse, já estava feito. Então eu peço a compreensão sua. Eu peço a compreensão do senhor eleitor, do senhor ouvinte, do senhor internauta, ou da família que me ouve agora, nesse momento. Somos apenas os interlocutores da história. Só isso. Não somos os responsáveis. Mas se tem que cobrar, eu vou cobrar. Mas se tem que falar, eu vou falar. E eu não temo, não. Não adianta. Não adianta mandarem mensagem, não adianta fazer ligação, porque eu vou atender, tá? Só vou atender, eu vou te responder. Tá, o espaço está aberto e você fala o que quiser no ar. Se as pessoas vão acreditar, é outra história. Se as pessoas vão acreditar, é outra história. Então, gente, esgoto do Distrito de Congonhas, até agora nada. Tricheira do Mar de Cache nem saiu do papel. E o curso de medicina virou história. 12 horas, 18 minutos. Estamos começando o Fala Cidade. Direto ao assunto. O que é isso? É isso. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, 12 horas e 18 minutos, hein, Cordelli Procorro? Meio dia 18, gente. Eu não comecei bravo, não, tá? É porque algumas coisas acontecem e aí deixa a gente em maus lençóis. E o povo promete bastante, hein? Nunca vi o povo prometendo de uma forma dessa tão grande, ainda mais político, né? Político gosta de uma promessinha. 12 horas e 19 minutos. Quero mandar uma boa tarde lá pra Juliana Malaquias, a mulher da sorte, hein? A minha mãe falou pra mim, Paulinho, não tem como deixar a Juliana Malaquias um pouquinho de fora dos sorteios, não? Eu não tô ganhando mais nada lá. Tem ou não tem, Christian? É, rapaz, pensa numa mulher de sorte. Boa tarde pra você, Paulo. Muito boa tarde a todos os ouvintes do Fala Cidade. A Juliana Malaquias, que é uma pessoa contemplada várias vezes aqui na Rádio Cornélio, mas por um sistema que é do próprio Facebook. Ela acompanha todas as nossas lives e é a sortuda, viu? O último prêmio dela foi um frango assado lá do espetinho do Matarco. Geralmente levou o frango do sorteio. Levou o frango do sorteio, né, rapaz? Houve até discussão. Quando você fala que você não ganha, nunca ganhei um frango assado na minha vida. A Juliana ganhou. Até a frango assada ela ganhou, rapaz. A Juliana. Meu Deus do céu. Juliana ganhou frango assado. Dá pra acreditar num negócio desse. Agora, eu nunca ganhei. Aliás, eu ganhei sim, ganhei o sorteio do grupo da Mauri, do grupo da rádio. Ganhou um vinho? Não, não. Eu ganhei o chocolate. Quem ganhou o vinho foi minha mulher no mesmo dia. Olha que coincidência, rapaz. O vinho e o chocolate fechou a noite com chave de ouro. Que beleza. Doze horas e vinte minutos agora. Meio dia e vinte. Fala, Christian. Exatamente, Paulo. Agora são doze horas e vinte minutos. Muitas coisas aconteceram em Cornelio Procopio. Mas ontem, o que aconteceu chamou a atenção de quem passava por este local. Foi lá no Jardim Pérola. Um acidente envolvendo dois veículos. Ali entre a rua Washington Luiz e a rua Rubi, se eu não me engano. Ali no Jardim Pérola, dois veículos se chocaram, Paulo. E a cinemática foi muito grande ali por conta que um deles era uma Kombi. Então, interessante. E ela acabou capotando ali com a pancada, rapaz. Nesta Kombi, Paulo, tinha dois homens. Os dois homens ficaram feridos. Eu fico imaginando o susto do camarada, rapaz. O golzinho veio. A Kombi furou preferencial ou foi o gol, Christian? Olha, pela cinemática ali, parece que é a Kombi que furou, Paulo. Parece que o gol estava descendo e a Kombi acabou passando. A princípio, parece que... Mas que não estava nesse gol aí? Estaria em uma velocidade alta. A princípio também, Paulo, extra-oficialmente, essa Kombi não é de Cornelio Procopio. Na verdade, eles estavam prestando um serviço de panfletagem, Cornelio. Puta, que judiação. Tinha várias mulheres, só que, por sorte, essas mulheres estavam na rua. Agora, passaram a informação errada para o Corpoio de Bombeiros ontem, cara. Eles foram parar lá no Bela Vista, sabia? Eu escutei, Paulo. Eu estava passando por ali. Eles rodaram o Bela Vista inteiro atrás desse acidente com a sirene ligada ontem. Os moradores do Bela Vista me ligaram. Paulo, o bombeiro estava procurando algum acidente no Bela Vista. Na verdade, eu fiquei escutando a sirene do bombeiro, olha. E eu fiquei sabendo, não, gente. Eu estou sabendo que o ônibus tombou, lá perto do Pérola. Será que é no Bela Vista? Logo depois, eu vi as imagens que você mandou no grupo, Christian? Passaram errada a informação para os bombeiros. Passaram errado, Paulo. Os dois ocupantes foram atendidos. Eu imagino o susto também, Paulo, que tem uma casa bem de esquina ali. E a Kombi só não entrou na casa por conta do portão. Nessa casa, pelo que eu sei, mora uma criança pequena, Paulo. Então, por sorte, não houve mais graves pessoas ali. Mas o SEAT prontamente atendeu e encaminhou essas duas vítimas para a Santa Casa aqui de Cornelio Prococo, Paulinho. Eu vou te dizer aí, o Tite não para de passar na frente das imagens. Não. Esse cara é que não toma jeito, rapaz. Corta ele da próxima vez, Christian, por favor. Olha lá, de novo. Ah, para. Vai com a matéria, Christian. Coloca a matéria. Não tem matéria disso aí? Não, não tem matéria, Paulinho. Não tem matéria. Não tem matéria. Então, tem só informação. É, só informação mesmo. Mas tudo se dá conta ali que os dois ficaram feridos, com ferimentos moderados, né? Foram encaminhados para a Santa Casa. Esse acidente foi na tarde de ontem, tá, gente? Mobilizou e todo mundo que passou por ali. Eu não posso deixar também de agradecer aqui o meu amigo Júnior Lalau. Ele que me ligou. Poxa, me mandou animar. Ele que foi o primeiro que passou para mim a informação. Ele me ligou. Eu não sabia quem era. Eu falei, ô, vai lá que aconteceu um acidente assim, assim, assado. Falei, não, já estou indo já. Ah, e bem na hora eu estava o próximo dali e já passei. Assim como o Júnior Lalau ligou ontem para o Cristian, pode ligar para mim e para o Cristian em qualquer horário, né, Cristian? Oh, pode ligar sim, Paulo. Pode passar o nosso telefone no ar hoje aí. Pode passar o seu. Coloca o seu também. Não, eu coloco. Vou colocar aqui. Se colocar o seu, coloca o meu no ar. Tá bom. Não, o meu já é público. Está lá no Google. Quem quiser pode pegar lá. Eu não ligo para isso, não. Não, também não ligo, não. Pode passar. Eu só lamento, mas pode ligar. Tá brincando até no sinal. É só falar que você é indisponível. Você tem que mostrar ali. Eu sou indisponível, meu irmão. E aí? Vamos ver o que é. Gente, mas pode ligar no WhatsApp da rádio aqui, mandar tudo que você tem aí para o 988-384-1000. Você pode estar mandando. Fugiu da raia. Eu mesmo vou estar respondendo aqui. Spoiler é complicado. Programa ao vivo é complicado, gente. Mas a informação está dada, gente. Graças a Deus não houve mais feridos neste acidente. Um acidente registrado ontem no Jardim Péro, aqui em Cornélio Procopio, chamando a atenção de todos que passavam por esse local. Paulo, graças a Deus é mais um susto mesmo, né? Agora 12 horas e 24 minutos. Meio dia e 24. Deixa eu abrir um parênteses aqui para duas situações. Primeiro, o que aconteceu na cidade de Londrina do roubo de cobre, hein? Uma tonelada de cobre puro roubaram da Copel, num pátio da Copel em Londrina. Você está brincando. Uma tonelada de cobre puro dá quanto, hein, Cris? 200 milhões de reais? Quanto que está o quilo do cobre? Não sei. 20 reais? Acho que 20. Está 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões de reais. Gente do céu, 20 milhões de reais foram levados assim, ó. E ninguém viu roubando o cobre, não? Ninguém vê e ninguém viu. Que é cobre, hein, rapaz? Não, teve lavagem de caminhão. Caminhão ou carreta. Pegou das bobinas já, cara. Ah. Já pegou direto das bobinas. O cobre ia ser utilizado aí para vários trabalhos. Na verdade, tem que ir atrás agora do comprador, né? Porque se tem a pessoa que rouba, tem o cara que compra, né? E esse cara, ele vai comprar. Tem tanto o cara comprando cobre aí, a polícia parece que não está fazendo nada, gente. Isso é o que acontece? Tem coisa que tem que cobrar a polícia, sim. Tem que ir lá e resolver o problema, notificar as pessoas, orientar, gente. Não compra mais isso de cobre. E criar uma rede, espalhar uma rede para a região inteira. Porque não é só Cornelio Procopio, né? É o Brasil inteiro que faz isso, é uma pena. 12 horas e 25 minutos agora. Meio dia e 25. E outra coisa que aconteceu em Londrina, que eu quero deixar meu comentário aqui. Desculpe, não foi Londrina, foi Ibiporã. Aquela criança de 3, 5 anos, não me recordo a idade dela agora, que se afogou na piscina, foi socorrida ali pela Polícia Rodoviária Federal, foi socorrida com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, até pela família, que deu à família esse apoio. Ela faleceu. E a família ontem, quando teve a notícia ontem à noite, teve a hombridade e o reconhecimento de ver que a vida do filho dessa criança poderia fazer outras pessoas diferentes. Gente, eu fiquei emocionado quando ouvi essa história hoje. Porque o pai e a mãe, ao tomarem essa atitude com a morte do filho, ele vê renascer a vida de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas até. Essa grandeza que teve essa família de tomar essa atitude deveria ser algo normal, que nós deveríamos tomar em decisões do nosso dia a dia. aí eu penso, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas não têm a orientação certa. Muitas vezes, as pessoas não têm ali embasamento, não têm embasamento aí que possa ter que a pessoa leve a ter essa decisão. Mas é algo extremamente importante e necessário. Pensem comigo. Se uma pessoa da minha família, eu já disse isso para a minha família, eu sou isso. Se amanhã ou depois eu vier a falecer de qualquer outro problema, puder doar meus órgãos, o faça. Vocês estão autorizados. Porque na vida terrena é isso que nós vamos passar e isso nós vamos viver. Se tiver a oportunidade de ajudar o próximo, se tiver a oportunidade de fazer meu coração bater no coração, no corpo de outra pessoa, eu quero que o faça. Se a retina dos meus olhos puder ajudar outra pessoa a enxergar, eu quero que essa pessoa volte a enxergar. Se o meu pulmão possa ir fazer uma pessoa respirar melhor, que passe meu pulmão. Se meus rins puder filtrar o sangue de uma outra pessoa e der sobrevida para ela, que o faça. É tão importante esse tipo de coisa. É tão importante termos essa consciência de saber que podemos fazer diferença para uma outra pessoa, mesmo na hora da maior dor. Então, esse ato de grandeza, esse ato de empatia, esse ato de amor que esse casal de Dondrina teve, olha, eu me deixo emocionado. Me deixo emocionado. E se vocês em casa puderem discutir isso, conversar entre vocês, para achar o que é melhor para a família, para achar o que é melhor, aí para vocês, quando isso vier a acontecer, que só acontece do pior, acontece da morte. E da morte não tem mais volta. Mas se houver a morte, se você tem a esperança de fazer sua vida sobreviver na vida de outra pessoa, não faça agora, converse com a família, deixe avisado já. Deixe avisado. Sou doador de órgãos e eu quero que essa minha vontade seja feita. 12 horas e 28 minutos agora. Medir 28. Deixa eu mandar um abraço que o pessoal está acompanhando o programa. Meu amigo Aldemir. Conhece o Aldemir, Christian? Aldemir, lá da funerária Cristo Rei? Do funerário Cristo Rei, eu estou confusindo com o outro lá, rapaz. Como aquele rapaz da funerária Cristo Rei que veio falar comigo ontem aqui? O Buda? Não, o Buda é da São Luís. Ah, o Buda é da São Luís. O Buda é o Aldemir. É, o Buda é o Aldemir. O Buda é o Aldemir. O que mora aqui na primavera da Cristo Rei aqui, rapaz. Eu esqueci o nome dele agora. O Zé? O Zé, rapaz. Se o Zé vem me contar uma história, tu diga, eu não acreditei. Mas depois eu conto a história do Zé. E aí, rapaz, quando eu ia lá, o Zé me contava umas histórias de terror lá que, nossa senhora, eu quase nem dormia de noite. Cada história, rapaz, que aquele Zé tem, se você sentar para conversar com ele, você não para. É duas horas conversando com ele. Tá, mas deixa eu mandar um abraço para o Buda agora. O Buda também é outro parceiro. Está acompanhando o programa, está lá também a Elayne ligada com a gente, acompanhando aqui o programa Fala Cidade. Pessoal, gente boa, gente fenda demais, hein? E o Buda, eu vou dizer uma coisa para você. Você manda o WhatsApp para o Buda três horas da manhã e ele te responde. O Buda não dorme, né? Você manda o WhatsApp para ele uma hora da manhã. O Buda, você sabe do que morreu que ele cada dois dias atrás? É só um minutinho, ele já manda para você a resposta. Rapaz do céu, eu não sei o que esse Buda tem, não, rapaz. O meu cara não dorme, hein? Padrão, né? Padrão, padrão o quê? Padrão de funerária, né? Padrão de funerária, estou fora, rapaz. Não quero para mim, não. Os caras não dormem, né, rapaz? Se for para dormir, já dorme de uma vez, né? Não acordar mais. É, os caras... É, eu vou... Mandando um abraço para ele, mandando um abraço para a Elayne, para todo mundo lá. E tem o Fuscão ainda, né? E tem o Fuscão também. O Fuscão não fica em Cornélio? Não sei, Paulinho. É porque eles têm... É Santa Mariana? Em Santa Mariana e se eu não me engano também, acho que em Sertaneja, se eu não me engano. Eu acho que o Fuscão fica em Santa Mariana ou em Santa Mariana, acho que ele fica. Acho que é Santa Mariana. Mas mais um abraço lá para todo mundo lá da funerária São Luís do plano Pax Dominique. Ó, mas lembra da Jane também lá da funerária, né? A Jane também que ganha bastante coisa. A Jane é outra Juliana Maraquismo. Ganha, ganha. O que ganha de presente se a Jane não é brincadeira, hein? Ganha bastante. Tem alguma coisa de errado com essas pessoas aí que eu não tenho? Ou elas têm umas coisas melhores que eu não tenho? Não sei te explicar agora. 12 horas, 20, 30 minutos agora, meio dia e meio. Eu tive hoje... Tá pronto, João? Tá pronto. Eu tive hoje no Pit Stop, Christian. Ô, rapaz, aí é bom. E eu quero apresentar para vocês na íntegra live que eu fiz agora há pouco no Pit Stop. Você nem falando com o Fernandinho. Eu mesmo falando com o Fernandinho? Sim. Então bora lá, hein? Entrevista com o Fernandinho. Bora lá, então. Pessoal de casa, você que nos acompanha, mais uma opção aqui na região de Cornélio Procopio para atender a todos. Não é atender o Cornélio Procopio, não. É atender Nova América da Colina, é atender o Uraí, é atender Nova Fátima, Santa Mariana, todos os nossos distritos, distritos de Congonhas, e aqui do lado, eu estou aqui com o Fernandinho que vai falar para a gente do Pit Stop Frango Assado que é a mais nova opção da família hoje aqui na nossa cidade. Deixe, Fernandinho? Olá, pessoal. É isso aí mesmo. Como você falou, a região inteira, Cornélio Procopio, que está aqui perto e todas as cidades em volta, está convidado a vir conhecer o Frango Assado Stop. É uma nova unidade com ambiente gostoso, aconchegante, tá? Para quê? Para se alimentar e ficar realizado, né? Exatamente. Ó, você já conhece a qualidade dos produtos que a família do Frango Assado, que a família do Dom Joaquim entrega para o Cornélio Procopio. Agora o Pit Stop, gente, é o melhor de tudo isso, não é, Fernandinho? É isso aí. Mais um especial. Por quê? Porque atende o almoço e atende quem está na rodovia. Exatamente. Ó, e tem essa opção para quem está na rodovia que é maravilhosa. Está passando por Cornélio Procopio, está indo de Cornélio Procopio a Londrina, nesse trecho aqui no antigo Posto 15, tem hoje essa opção que é o Pit Stop do Frango Assado para poder atender você com pastéis, ainda, com um almoço, gente. Um almoço de qualidade, né, Fernandinho? É isso aí. Um almoço, buffet ali completo, tá? Com arroz, feijão, massa, carne, salada, tá? E atender especialmente isso aí. O almoço principalmente com o café da manhã e o café da tarde. Perfeito então, gente. É o Pit Stop do Frango Assado atendendo você de Cornélio Procopio, atendendo você de toda a nossa região e é a semana de inauguração. Isso. Nós abrimos ontem, né? Estamos aqui fazendo hoje esse trabalho aí para mostrar para quem quiser vir e já estamos atendendo de manhãzinha até as seis da tarde. Até as seis horas da tarde é o horário de atendimento para você de Cornélio Procopio, para você que passa pela nossa região. Vem conhecer o Pit Stop do Frango Assado. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, agora doze horas e trinta e três minutos em Cornélio Procopio. O Aldemir Tomásio está na live agora, Cristian. Ah, agora ele entrou. Agora é o Aldemir Tomásio, que aquele outro não era ele não. Eu tenho impressão que não era ele não. É alguém que está usando ali. Tu não para de mandar oi? Na verdade, eu acho que é a Elaine. É a Elaine, então. É a Elaine, né? A Elaine é a irmã do Aldemir. Mas será que a Elaine usa o Facebook do Aldemir? Na verdade, eu acho que esse daí é da funerária também. Eu acho que é a Aldemir, funerária e São Luís. Aldemir, Elaine, funerária e São Luís. É, exatamente. Não, Aldemir, Elaine, funerária e São Luís. É da Elaine, então. Exatamente isso. Gente, uma ótima tarde aí pra vocês da funerária e São Luís, aqui da cidade de Cornélio Procopio. Doze horas e trinta e quatro minutos agora. Paulo, parabéns pela sua atitude de doar os seus órgãos. Eu também já avisei a minha família que quando eu partir, pode doar o que for. Preciso pra poder salvar outras vidas. Acho que é um gesto de amor esse que nós podemos tomar aí diante de uma atitude tão bela como essa, né? Exatamente, Paulo. Ô, Paulo, deixa eu trazer um recado aqui. É um recado muito importante. Ele vem de um rapaz, um pai de família aqui de Cornélio Procopio, que ele perdeu a carteira dele contendo o pagamento dele inteiro ontem. Ele perdeu dois mil reais que contiu o pagamento dele. É um pai de família que tem filho pequeno. Então, se você encontrou essa carteira, por gentileza, devolva esse pai de família que é o dinheiro dele pagar o aluguel, dele pagar as contas dele, né? William Rosa de Oliveira, carteira perdida contendo dinheiro, cartões e documentos pessoais. Foi perdido entre a Caixa Econômica ao Sesc, do Sesc ao Campo Belo, que é o bairro de cima ali do Primavera, tá? Se caso você encontrou essa carteira, por gentileza, devolva esse rapaz que ele tá precisando, né, gente? A gente sabe que perder as coisas é muito difícil, principalmente você perder o seu pagamento inteiro, né, Paulo? Ainda mais você contando com o dinheiro, né? Eu tenho que pagar a minha água, eu tenho que pagar a minha luz, eu tenho que fazer a minha compra e você perder, e você sabendo que você tem contas pra pagar é uma coisa muito difícil. Tem muitas pessoas compartilhando pelo Facebook, né? Pelos grupos de WhatsApp e a gente aqui também, a gente fala, se você encontrou essa carteira, por gentileza, Deus toque no seu coração que você devolva, que esse dinheiro, ele tá fazendo falta pra esta família aqui de Cornelio Pro 4, tá bom? Agora são 13 horas e 35 minutos, Paulinho. Muito bem, 13, 12 e 35, deixa eu fazer aqui um agradecimento ao irmão do prefeito Amin Ranush, ó, o Calil Ranush, Cristian. Calil Ranush. Calil, o que que acontece? Eu na sexta-feira, na sexta-feira, deixa eu me lembrar aqui ao certo, foi exatamente isso, na sexta-feira, aqui na cidade de Cornelio Procópio, eu recebi uma reclamação, sexta-feira eu recebi uma reclamação de uma internauta, logo depois do programa, logo depois do programa, a internauta mandou pra mim 300 fotos da praça, lá da Vila Popular, hoje Rosário Pitelli. Exatamente. A praça estava feia, com mato alto, folhas por todos os lados, até um entulho que jogaram ali, olha, um desrespeito de algumas pessoas, com aquela praça e tudo mais. Próximo à garagem também, né? E o que que eu fiz? Mandei pro Calil, um celular dele, falou, Calil, olha o que tá acontecendo na praça da Vila Popular. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Calil me respondeu logo em seguida, falou, Paulo, final de semana é difícil, porque a equipe, é uma equipe reduzida, a gente tá trabalhando com pouca gente, a Covid afastou mais um tanto de pessoa, mas nós vamos dar um jeito. No mesmo dia, antes de fechar o expediente, a equipe foi lá e limpou a praça. Limpou a praça inteirinha e colocou ali as folhas no canto. No outro dia, no outro dia, no sábado, voltaram lá e recolheram e terminaram de limpar a praça. A moradora que ligou reclamando aqui, ela mesma agradeceu, Paulo, eu não sei o que você fez, mas eu sei que resolveu o problema. Então o que eu fiz, eu vou dar o segredo pra vocês, é o Calil Ranush. Rapaz, esse cara coloca o dedo nas coisas, as coisas andam. parabéns aí pela atitude, Calil. 12 horas e 37 minutos agora. Já que é pra falar disso, vamos falar então, eu também fiz um questionamento semana passada aqui na rua Carlos Gomes. O internauta, ele me mandou essa foto do lado da casa dele. Olha o tanto de entulho que tinha ali. Mas isso aí do que é, Cristian? Paulo, eu não sei explicar, tem pedaço de cama ali, tem pedaço de guarda-roupa, parece que pegaram, um caminhão parou ali e despejou o lixo ali. Do nada esse lixo apareceu ali. E este internauta, ele ligou pra mim e falou, Cristian, tá entrando barato em casa, eu tenho criança pequena, sabe? Tá muito perigoso e tá do lado de casa. E principalmente, Paulo, isso daí é no centro da cidade, na rua Carlos Gomes, quase esquina com a Avenida São Paulo. Prontamente, eu falei aqui, no outro dia, eu voltando embora pra casa, eu tive a grata surpresa, eu até filmei, o caminhão fazendo a limpeza, o caminhão da Prefeitura, fazendo a limpeza deste entulho que estava na rua Carlos Gomes. Também agradecer à Prefeitura, à garagem municipal aqui de Cornelio Procopio, que prontamente atendeu o pedido deste ouvinte nosso, Paulo. agora são doze horas e trinta e oito minutos em Cornelio Procopio. Meio dia trinta e oito, deixa eu mandar um abraço aqui pro senhor Valdomiro, mandar um abraço aqui pro Marquinhos, Ação Social, e mandar um abraço aqui pro Bira. Esses caras são ouvintes assíduos, nossa, todo dia, né? Vira o Marquinhos na semana passada, rapaz, se eu entregar um acesso pra uma família no Sibim, olha, a família ficou feliz da vida com eles. Que bom, né? E hoje vai à Prefeitura, ainda Ação Social, vai continuar atendendo essa família que tanto necessitava de um alimento pra poder passar o final de semana. Parabéns aí também pra vocês que tomaram essa atitude. Doze horas e trinta e nove minutos agora, meio dia e trinta e nove, rapaz. Pois não, Cris, pode falar. Semana passada, deixa eu só mudar aqui, eu já vou mudar a sua câmera, tá só um pouquinho. Semana passada, gente, eu falei aqui também de reclamação vindo lá do Jardim Panorama. O que que acontece? A última rua, a Avenida dos Cravos lá, ela é uma rua que ela tem uma, digamos que tem mato ali, do outro lado da rua. É uma região de mato. Mas o que que acontece? O mato tá muito alto lá. Tá muito alto. A população que mora ali tá passando uma dificuldade tremenda por conta de insetos, animais, cobras encontradas ali. Sabe, Paulo? Nesta rua também tem muita criança. E o que que acontece? Hoje, o repórter Edivaldo Luiz esteve lá e conversou com um ouvinte e ele vai falar agora sobre esse caso lá no Jardim Panorama pedindo aí a ajuda da Prefeitura aqui de Cornélio Procopio. Vamos ouvir. Muito bem, ouvintes da RCFM, eu estou aqui com o morador de Cornélio Procopio que tem uma reclamação pra fazer. Qual é o seu nome completo? Celso Monfernat. Celso Monfernat. Morador de qual bairro? Conjunto Panorama. Jardim Panorama. Isso. Tá certo. Explica pra gente o que que tá acontecendo por lá. Olha, veja bem, devido a chuvarada e acho que um constante tempo sem fazer uma limpeza, na frente da minha casa, eu moro na última rua na Avenida dos Cravos, então encontra-se ali muito mato, alto, e o que acontece? Ali é um lugar onde o pessoal faz caminhada, todo dia eles fazem caminhada. e esses dias uma senhora reclamando na frente da minha casa que ela tinha visto uma cobra. Até por isso eu não cheguei a ver a cobra, mas a senhora ela viu devido ao mato que nós estamos tendo lá em frente à nossa casa. Bom, vocês chegaram a procurar alguém da prefeitura pra fazer reclamação, o terreno é particular, sabe de quem que é o dono desse terreno? Na verdade, eu não cheguei a procurar a prefeitura, o pessoal da prefeitura. Por quê? A última rua ela só tem casa de um lado e do outro lado na frente da minha casa na realidade é da linha férrea. Uma parte é da linha férrea. Então, eu não chamei, não comuniquei ninguém da prefeitura ainda. Bom, a princípio é um problema constante que vocês têm ali no bairro porque não é apenas esse terreno que está com mato alto. Tem outros lá no bairro também, seria isso? Com certeza, não é só em frente à minha casa, mas como no conjunto praticamente todinho, beirando aquela linha lá, tem muito mato e à noite a gente fica até com o receoso de sair porque é até perigoso alguém estar escondido ali como já aconteceu ali em frente à minha casa. Bom, os moradores inclusive ficam preocupados com medo por causa de curto assalto ali também, né? Exatamente, o pessoal fica muito preocupado por causa disso. Devido ao mato estar muito alto, o pessoal fica preocupado realmente, os vizinhos até inclusive já até reclamaram pra gente, comentaram com a gente também. Bom, e agora vocês esperam que a prefeitura tome providências com relação a isso? Isso, nós esperamos, né, que a prefeitura, o pessoal da prefeitura, os pessoal responsáveis, eles tomam a providência e façam isso pra nós, nós vamos ficar grátis com relação a isso. Qual é a rua que está com esse mato alto? é a Avenida dos Cravos lá no Panorama. Tá ok, muito obrigado pela participação. Obrigado você, Quim. Informação, opinião, credibilidade, este é o Fala Cidade. 12 horas e 43 minutos, olha a selva que está lá entre o Panorama e o Ivanipa Avagat, hein? Entre o Panorama e o Vitorelli, entre o Panorama e o João Rocha. Olha a sua selva, gente, alô, garagem da prefeitura! Dá passar lá e resolver esse problema, é? Dá? Então passa, gente, os moradores estão na bronca. E você viu o que disse e o cidadão, né? Vamos ficar extremamente grato. E fica o mesmo. Porque pra chegar ao ponto do cidadão reclamar de uma situação como essa, reclamar de uma situação como essa, é porque a coisa está incomodando, é animal entrando de casa, é cobre, é bicho, é tudo mais. Então, gente, preste atenção nesse problema aí que nós temos hoje, aí no conjunto Panorama, aqui na cidade de Cornelio Procopio. São doze horas e quarenta e quatro minutos. Meio de quarenta e quatro. Vamos prosseguindo aqui com as informações pra você que está acompanhando o Fala Cidade, pois não, Cristian? Vamos pro center, então? Vamos pro center e já voltamos com mais informações. Sabe aquele atendimento diferenciado? Onde você compra, mas também faz amizade com os melhores produtos de Cornelio Procopio e, é claro, com o menor preço, você encontra aqui. Terça e quarta do Watch Fruit, meu amigo, é aqui no Center Supermercados. São frutas, legumes, verduras, fresquinhas do produtor, direto pra sua mesa. Eu sou o Cristian Batista e você vai conferir comigo as ofertas que o Center preparou pra você pra esta terça e quarta do Watch Fruit. Maçã Gala, R$ 2,89 o quilo. Tangerina Cravo, R$ 2,99 o quilo. Caqui Chocolate, R$ 4,89 o quilo. Limão Taiti, R$ 1,49 o quilo. Tá barato demais. Maracujá Azedo, R$ 4,99 o quilo. Berinjela, R$ 1,89 o quilo. Pode procurar, preço menor você não encontra, alho a granel, R$ 1,39 a cada 100 gramas. O abacaxi mais doce de Cornelio Procópio, abacaxi pérola, R$ 3,39 a unidade. E a cebola nacional, R$ 2,59 o quilo. Estas e outras ofertas é aqui, no Center Supermercados. Tá vendo só? Então não perca tempo, vem pra cá, se você procura procedência, qualidade. E é claro, economia, você encontra aqui no supermercado que vende barato todo dia, que tem duas lojas pra melhor te atender. Aqui na Vila Independência e no Jardim Bela Vista, Center Supermercados, barato todo dia. Casa, no trabalho, no automóvel, pela internet, toda RCFM. doze horas e quarenta e seis minutos em Cornelio Procópio, meio de quarenta e seis. Meu amigo o Macaco, o Márcio, ele mandou uma pergunta aqui na live agora há pouco, falando a respeito do Hospital Regional também. Que é uma outra situação delicada, hein, gente? Daqui a pouco é tema aqui do programa Fala Cidade, daqui a pouco temos entrevista, Cris? Daqui a pouco tem entrevista, Macaco, pra poder falar exatamente do Hospital Regional aqui no programa Fala Cidade. Envolvendo aí o trabalho dos funcionários que ficam com salário atrasado, né? Salário atrasado dois meses. Então daqui a pouco aqui no Fala Cidade. Meio de quarenta e sete agora. Doze horas e quarenta e sete minutos. Vereador Carlos Bonfim. Ele entrou na briga agora também pra poder conseguir um banheiro pro Alto do Cristo em Cornelio Procópio. Bora com a informação, Cristian. Carlão, com relação à rendificação da população, com relação à questão do banheiro no Alto do Cristo. Como é que tá isso, Carlão? É, um abraço a você, Cunha, a todos os amigos aí da RC. Olha, o ano passado fizemos uma indicação, né? Pedido, inclusive, de várias pessoas de um banheiro lá no Alto do Cristo. E a coisa vem caminhando. Agora, nesse final de ano, com certeza, né? Essa parada que teve aí, né, Cunha? A gente não teve aí muita coisa pra se fazer. Até porque a prefeitura está se reestruturando, questão de pessoal, a pandemia também atrapalhou. Mas agora, a gente vai retomar isso aí. A gente já conversou com os departamentos, né? E os estudos estão sendo feitos pra que a gente possa ter um banheiro no Alto do Cristo. É de fundamental importância, até porque o pessoal usa banheiros lá de outras pessoas. E é uma coisa muito ruim, né? Desnecessária. Então, a gente está fazendo esse trabalho aqui. Já entramos em contato com os departamentos. Acredito que o quanto antes a gente vai resolver essa questão. Inclusive, foi um pedido aí do pessoal dos motociclistas, né? Que muitas vezes fazem as reuniões lá, fazem ali um agito e o pessoal não sabe pra onde vai na hora de fazer uma necessidade. É complicado. Bom, é difícil e é uma reivindicação antiga ali da comunidade, né, Carlão? Sem dúvida, é uma reivindicação muito justa, né? A qual o próprio efeito Amin, a Angélica, todo o pessoal da prefeitura está ciente disso aí. Acredito que realmente a gente vai resolver esse problema aí, viu, Cunha? Pode cobrar a população também. Bom, resolvendo essa questão, resolve um outro problema também com relação à questão do próprio vandalismo, né, Carlão? Porque muitas vezes a pessoa acaba fazendo necessidade na porta de estabelecimento ou em alguns pontos específicos ali do Cristo, gerando transtorno e constrangimento para as famílias que visitam aquele local. É o principal ponto turístico do município, né, Cunha? Então a gente tem que cuidar bem ali, né? E como você falou, o vandalismo é uma coisa complicada. Nós temos ali agora alguns trabalhos também que a gente vai fazer para esse ano de movimentar mais o nosso Cristo Redentor. Infelizmente não fizemos antes, até por causa da pandemia. O Cristo, né, a praça ficou muito tempo parada, né? Sem atividade ali. Então agora, se Deus quiser, voltando às atividades, a gente vai poder melhorar essa questão do banheiro, a questão aí do vandalismo que é preocupante e também algumas atrações turísticas ali que a gente está com alguns pensamentos importantes aqui. Bom, essas atrações turísticas, o trabalho, os projetos que nós temos por lá, inclusive a ideia de poder dar a concessão para que algumas pessoas possam ter alguns estabelecimentos também lá no alto, né, o Carnaum? É, tem ali alguns espaços que precisam ser melhor aproveitados e outros espaços que a gente pode trazer, né, pessoas da região, pessoas aí do Paraná inteiro para poder ver o nosso Cristo e utilizar de uma forma mais abrangente. Então, a gente só estava aguardando passar um pouco essa pandemia para a gente colocar isso aí em evidência. Como já está sendo feito, né, pelo prefeito Amin, questão do bosque que foi revitalizado, o Parque, o Vale São Luís, né, o Lago, que agora começa esse ano aí os trabalhos também de revitalização, e o Cristo. Então, esse trabalho no turismo, Cui, para mim é muito importante porque a gente aquece a economia do município, traz pessoas. É uma coisa que muitas cidades só trabalham o turismo. Por que não Cornélio também fortaleceu o turismo, né? Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora 12 horas e 51 minutos em Cordalho Procopio. Meio dia e 51, gente. As coisas não são assim como a gente imagina, né, Cristo? Infelizmente, né? 12 horas e 51 minutos agora. Precisa, é necessário. Ou as pessoas estão cobrando com mais veemência agora esse tema, Cristo? Você frequenta o Alto do Cristo? Fala aí. Agora pouco, Paulo. Pouco mesmo, né? Mas o Alto do Cristo, eu acho que o banheiro, a questão lá, é em questão do uso e do monitoramento. O que que acontece? O banheiro lá... Da limpeza, quer dizer, né? Da limpeza, né, Paulo? Porque o banheiro lá, se deixar aberto sem ninguém lá olhando, não sei se câmera também ajudaria, porque o povo... Tem um povo de Cornélio aqui que só serve para atrasar o lado de Cornélio Procopio. A verdade é essa. Que não pode fazer nada de bom para a cidade que vai lá, quebra, picha, né, faz o Huawei, já plantaram árvores, já plantaram árvores em Cornélio Procopio, já passaram arrancando as árvores. Então tem um povo aqui em Cornélio Procopio que não quer que a cidade vá para frente, né? O que que acontece? Em questão do banheiro, é a mesma coisa. Tem gente que usa o banheiro... É a meia da sorte. É a meia da sorte. Tem gente que vai usar esse banheiro que não dá descarga, que faz as coisas, né? E isso daí, querendo ou não, é ruim para Cornélio Procopio. Ainda mais que a Praça do Cristo é um lugar de turismo para Cornélio Procopio, né? É um chamariz de Cornélio Procopio para que turistas visitem Cornélio Procopio por conta de ver a estátua do Cristo, que é um monumento reconhecido mundialmente. É a maior estátua de bronze da América Latina. está aqui em Cornélio Procopio. Eu acho que isso tinha que ser valorizado e explorado mais dentro do turismo aqui em Cornélio Procopio, né? Entre outras coisas que tem aqui também, que são bacanas, que são legais, como o Bosque Municipal, que está sendo bem cuidado. Agora, parabéns a todos os envolvidos que estão cuidando do Bosque, né? Porque antigamente lá estava meio que jogado, o povo não estava dando atenção, estava entrando gente lá de madrugada, as famílias não tinham como ir lá porque ficava negozando droga, agora parece que cortaram isso daí, a família está podendo ir, está ficando lá agora, você pode ir lá. A questão é essa, né, rapaz? Jesus Cristo do céu. Fala, Paulinho, o que você quer falar? Eu fico desesperado com essas coisas. Eu lamento igual você lamento. Ah, sim. Eu lamento igual eu tenho, não dá. As pessoas estão dizendo aqui, o Alan disse aqui, não adianta nada fazer o banheiro e não cuidar, não dar manutenção. Não adianta, isso é verdade, gente. Fazer o banheiro, deixar o banheiro lá, aí virar uma carniça no primeiro dia. Sim. Então tem que ter, às vezes cobrar 50 centavos da pessoa para fazer um xixizinho ali, por que não, né? Sim. Fazer o número 2, talvez. É um modo de ganhar, né? Não, não é um modo de ganhar, é um modo de pagar a manutenção. É dar para a pessoa pagar. Terceirizar a manutenção para manter o banheiro limpo. Pode ser, ué. Pode. Banheiro lá no Cristo, sempre vai ter uns vândalos para destruir. Agora tem câmera lá no Cristo, tá? E as câmeras são potentes, hein? E pega, hein? E a polícia está perto ali também. E a polícia está perto. O Alan disse, não sei se foi o Alan, outra pessoa comentou aqui, tem que ter um posto policial no lado do Cristo. Não tem, gente. Não tem polícia. Como colocar o posto policial lá? É a mesma coisa colocar o posto com prédio físico para cuidar das pessoas. Não ia cuidar de nada. porque não tem polícia para poder colocar no posto, infelizmente. O Paulo, o Queen, hoje ele disse cedo, isso daí cairia como uma guarda municipal em Cornélio Procópio. Já para cuidar desses tipos de assuntos. Tirar um pouco das costas da polícia militar e já passar um pouco para a guarda municipal que seria de excelente escolha aqui para Cornélio Procópio. Eu acho que a demanda aqui é grande e cairia como uma luva aqui para Cornélio Procópio para esse tipo de assunto. da Paulina. É verdade, Cristian. Agora 12 horas e 55 minutos, meio-dia e 55, eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Antes, vamos para o Valdir, Cristian. Prepara o Valdir aí da Estação do Pé. E é isso aí, meu amigo, minha amiga, você crente amigo. Começando o ano a Estação do Pé está aqui preparada para você atender você mulher. Olha, super promoção. Olha para você ver, aquilo que você pagava R$ 129 aqui na Estação do Pé é por apenas R$ 49,90 da Ramarim. Você tem aqui Beira Rio por R$ 39,90. Lindos modelos. Tem um chinelinho, tamanquinho, tem um tudo da Beira Rio por R$ 49,90. Olha, você tem a loja inteira com desconto até 70%. A Estação do Pé preparou para você olhar Anacap por apenas R$ 79,90 Santa Lula por R$ 79,90 Sandália Anabella lindo modelo da Mississippi por R$ 49,90 São milhares de pares. Você chega aqui na Estação do Pé você encontra para a família toda. Vem para cá que você encontra as grandes marcas com desconto especial minha amiga, minha amiga. É isso aí, olha para os homens para você ver. Super promoção das melhores marcas como a Democrata. Você encontra Timberley olha para você ver Timberley com desconto especial Anatomic Gel Ferracine 24 horas super promoção a partir de R$ 89,90 é super promoção Estação do Pé linha sapatena das melhores marcas do Brasil a partir de R$ 89,90 Vem para cá você vai ser feliz e você encontra aquilo que você precisa meu amigo aí meu amigo minha amiga minha gente olha para você ver você vai encontrar as grandes marcas mochila você encontra que volta às aulas tênis olha para você as grandes marcas com desconto especial tênis volta às aulas aqui na Estação do Pé a partir de R$ 59,90 temos coturno militar temos tênis de todos os tipos de todas as marcas então você vem para cá você encontra tudo o que você precisa para o seu filho e volta às aulas a Estação do Pé tem as melhores marcas de calçados no Brasil com desconto super especial olha o prazinho da Estação do Pé você vai pagar tudo em 10 vezes no crediário 10 vezes no cartão ou cheque o seu direto para 180 dias gente é só vir para conosco é um prazer ter você vir para a economia vir aqui na Estação do Pé começando o ano com o pé direito com um desconto especial para você para a sua família porque aqui a nossa família atende a sua família o Fala Cidade volta já não mude a sintonia Andar com o seu veículo é bom mas quando o calor aperta nada melhor que o conforto do seu ar-condicionado a Euroar é uma empresa capacitada que cuida do seu carro caminhão van e máquina agrícola com precisão agilidade e pontualidade também trabalhamos com alarme insufilme travas elétricas som automotivo envelopamento e muito mais ligue agora e faça seu orçamento 996409749 ou venha nos fazer uma visita na rua Mário Colcato 137 Euroar sinônimo de qualidade Volta às aulas 2022 e a Patricinha sai na frente com muitas novidades mochilas em diversos modelos e cores mochilas para o colégio militar lancheiras térmicas estojos marca texto e muito mais e para quem está indo para a faculdade temos bolsas para notebook masculina e feminina não compre sem antes passar na Patricinha aqui temos o melhor preço e com atendimento no conforto de sua casa entre em contato pelo WhatsApp 31328488 Cornelio Procópio a Patricinha acessórios para todos os momentos Conserta Smart a maior rede de assistência técnica para celulares está em Cornelio Procópio prestando serviços de qualidade e com agilidade a Conserta Smart é especialista em reconstrução de telas originais deixando o seu aparelho novo novamente além disso presta todo tipo de assistência para celulares e tablets na Conserta Smart você encontra uma linha completa de acessórios como cases e películas visite a loja e faça um orçamento avenida 15 de novembro 379 pône WhatsApp 43 99939 2404 você está ouvindo RCFM compre o seu zero quilômetro na BR veículos em Cornelio Procópio com taxas especiais e na troca com a melhor avaliação do seu usado e você ainda encontra seminovos com garantia procedência e qualidade venha para a BR veículos na Avenida Francisco Lacerda Júnior 1450 e 1488 BR veículos aqui tá negócio restaurante lá de casa self-service mamitex o melhor da comida caseira sempre a melhor opção para o seu almoço com um cardápio bem variado saladas pratos quentes arroz e feijão feito na hora carnes em geral produtos fresquinhos com a qualidade de sempre restaurante lá de casa na Avenida Minas Gerais 40 diz que marmitex 99955 9775 seu carro está falhando chame a Autoelétrica Brasil ela resolve o seu problema Autoelétrica Brasil trabalha com as melhores tecnologias do mercado raster PDL de última geração injeção eletrônica limpeza de bico rastreamento veicular higienização de ar condicionado contra o coronavírus autosocorro autopeças e baterias Autoelétrica Brasil está há 44 anos no mercado fazendo amigos e clientes Autoelétrica Brasil Avenida Francisco Lacerda Júnior 1432 fone 35242000 o colégio Nossa Senhora do Rosário o colégio está com as matrículas abertas até o mês de fevereiro para educação infantil ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio traga o seu filho ou a sua filha para o colégio que abre as suas portas para que você possa conhecer toda a sua estrutura os seus métodos de ensino e sanar todas as suas dúvidas colégio há mais de 7 décadas unindo a experiência e valores cristãos a metodologias educacionais modernas a fim de educar e valorizar o talento de crianças e adolescentes em um espaço privilegiado não perca tempo colégio rua Tiradentes 190 Cornelio Procópio fone 35241488 você ouve em todo lugar RCFM a conexão que aproxima você merece é incrível assim como você vem ser BrasilNet BrasilNet o proprietor do coração tem a melhor experiência em navegação BrasilNet é muito mais conexão só aqui você tem super vantagens a melhor experiência em navegação com ultra velocidade fibra ótica incrível viva as suas conexões assine já pelo 0800-400-6007 vem ser BrasilNet você também o mais tradicional plano de assistência funerária o pós-vida da funerária Cristo Rei oferece toda a assistência que você e sua família precisam nos momentos da perda e separação além disso você conta com atendimento 24 horas com toda a atenção que vocês precisam conheça os nossos planos com cobertura completa para toda a família plano pós-vida da funerária Cristo Rei em Cornélio Procópio na Avenida Padre Paulo Broda cento e quarenta e três fone três cinco dois quatro dezesseis vinte e sete e três cinco vinte e três três meia sete um você está ouvindo RCFM a qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor e é por isso muita gente só toma café Procopense sabor encorpado aroma puro uma qualidade que não tem igual beba você também café Procopense esse é nosso Volta e aulas é na Estação do Pé é promoção que não acaba mais as grandes marcas como Olímpicos All Star Adidas Basic Vila e Missouro com descontos especiais tênis para futebol a partir de trinta e nove e noventa pra academia a partir de cinquenta e nove e noventa além de mochilas com descontos inacreditáveis e na Estação do Pé você já sabe cheque para cento e oitenta dias ou dez vezes no crediário ou dez vezes nos cartões Estação do Pé na quinze de novembro em Cornélio Procópio RCFM América Sonhar trabalha com som alarme travas elétricas vidros elétricos insufilme sensor de estacionamento câmeras de ré envelopamento e acessórios em geral e neste mês uma super promoção e manutenção de ar condicionado nas linhas leve pesado e agrícola corra agora mesmo para América Sonhar e não passe calor América Sonhar Avenida quinze de novembro mil e oitenta e três fome três cinco dois três nove quatro quatro O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade nas terças e quartas hortifruti nas sextas e sábados é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center tá vendo só todos os dias o Center tem algo especial pra você Center Supermercados no Bela Vista em frente ao Tiro de Guerra e na Vila Independência na Tiradentes Center Supermercados barato todo dia economizar energia é bom e todo mundo tem que fazer a sua parte se liga nas dicas da Coppel pra não dar bobeira só deixe ligado aquilo que estiver usando se for sair apague a luz e desliga a TV quando o ar-condicionado está ligado o ideal é manter portas e janelas fechadas e olha deixar a geladeira aberta um tempão não tá com nada em consumo consciente se liga nessa ideia Coppel pura energia Paraná governo do estado espetinho do macaco o espetinho mais gostoso da cidade agora está com a super novidade os melhores assados para o seu domingo costela assada frango assado costela suína assada maionese sobremesas e claro muito espetinho tempero delicioso que todo mundo já conhece espetinho do macaco agora também com assados e acompanhamentos aos domingos peça pelo WhatsApp nove 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 sete três cinco quatro meia meia nove 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 sete três cinco quatro meia meia compre também pelo iFood espetinho do macaco trai pra cá o IPTU dois mil e vinte e dois tem retorno garantido para a cidade toda a arrecadação se transforma em investimento na educação saúde segurança infraestrutura e também na realização de diversos programas voltados à qualidade de vida e ao bem-estar dos procopenses não deixe de retirar o seu carnê presencialmente no centro cultural ou online é fácil acesse o site da prefeitura e informe o CPF IPTU dois mil e vinte e dois em dia é retorno garantido Prefeitura de Cornélio Procópio o IPTU dois mil e vinte e dois existem retorno garantido para a cidade toda a arrecadação se transforma em investimento na educação saúde segurança infraestrutura e também na realização de diversos programas voltados à qualidade de vida e ao bem-estar dos procopenses não deixe de retirar o seu carnê presencialmente no centro cultural ou online é fácil acesse o site da prefeitura e informe o CPF IPTU dois mil e vinte e dois em dia é retorno garantido Prefeitura de Cornélio Procópio o IPTU dois mil e vinte e dois tem retorno garantido para a cidade toda a arrecadação se transforma em investimento na educação saúde segurança infraestrutura e também na realização de diversos programas voltados à qualidade de vida e ao bem-estar dos procopenses não deixe de retirar o seu carnê presencialmente no centro cultural ou online é fácil acesse o site da prefeitura e informe o CPF IPTU dois mil e vinte e dois em dia é retorno garantido Prefeitura de Cornélio Procópio Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região a sua vez fala cidade a sua voz treze horas e oito minutos agora treze e oito e o que tá acontecendo aí com os coletores de lixo e Cornélio Procópio Cristian o que tá acontecendo tá tendo reclamação de novo Cristian eu não acredito nisso o que houve dessa vez exatamente Paulo a reclamação vem lá da do Jardim Figueira aqui em Cornélio Procópio mais precisamente ali da Rua das Paineiras a dona Benedita ligou pra cá e falou que estão deixando o lixo para trás e que já não é a primeira vez e eles estão indo que estão tendo que pegar o lixo e levar até o caminhão né então ela questiona mais uma vez isso daí acontecendo a gente vai buscar a resposta pra senhora tá bom ver o que que tá acontecendo porque já se eu não me engano é a terceira vez que ela liga aqui falando desse tema e vamos ver o que que tá acontecendo lá no Jardim Figueira tá bom agora são 13 horas e 9 minutos Paulo tem muita informação ainda né Paulinho bora pra informação Cristian bora pro recado só que traz agora pra mim a televisoria Cristian traz recado a televisoria aí olha pra você que tá em casa pra você que tá acompanhando o programa Fala Cidade hoje tá com problema em casa na televisão tá com problema em casa no notebook tá com problema no seu aparelho eletrônico de uma forma geral procura a televisoria em Cornelio Procopio e olha tem um whatsapp pra vocês que é o 9 bota o whatsapp de novo na tela aí Cristian por gentileza vamos ao whatsapp da televisoria pra você que tá em casa acompanhando o nosso programa porque pelo whatsapp gente preste atenção no que eu vou dizer pra vocês pelo whatsapp que é o 9 9910 2243 você consegue fazer o seu pedido de casa você não sai de casa pra ir à televisoria é a televisoria que vai até você então não perca mais tempo vá hoje mesmo para a televisoria aqui na cidade de Cornelio Procopio olha preste atenção nesse recado que estamos dando na hora de resolver os seus problemas com tv e notebook é a televisoria que tem a solução 13 horas e 10 minutos é isso daí Paulinho e já que a gente tá dando um recado especial agora eu vou dar um recado especial pra você também que tá querendo trocar de carro pra você que tá querendo comprar um carro novo com procedência e qualidade e é claro que você vai encontrar a melhor loja em Cornelio Procopio vem lá da BR Veículos e quem está lá é ele o Bruno que vai trazer o recado especial pra você olá pessoal tudo bem com vocês mais uma vez aqui na BR Veículos pra passar pra vocês ofertas e condições imperdíveis pra você comprar o seu carro novo a BR Veículos trabalha com todas as financeiras do mercado de modo que você saia daqui muito satisfeito com a compra do seu carro novo vamos passar algumas de nossas ofertas lembrando duas lojas em Cornelio Procopio estoque repleto de novidade carros com extrema procedência e muita qualidade acompanhe com a equipe BR Veículos as principais ofertas que temos pra você é isso aí Brunão temos várias ofertas como essas Ford Car Freestyle 2019 carro em ótimo estado com apenas 24.000 km rodados única dona por R$ 66,900 temos também Toyota Hilux 2020 Diesel série especial de 50 anos da Hilux top da categoria e de um único dono por R$ 289,900 pessoal toda a linha Jeep Novos você só encontra aqui na BR Veículos os carros mais vendidos do Brasil na BR Veículos fazemos a melhor avaliação do seu carro usado na troca venha para a BR Veículos aqui fazemos a melhor avaliação do seu usado nos procure através do WhatsApp telefone ou aqui na loja ficamos na Francisco Bacerda Junior 1450 e na loja 2 1488 vem para a BR Veículos aqui dá negócio é muito mais rádio é muito mais rádio muito bem agora 13 horas e 13 minutos em Cornelio Procópio 1 hora da tarde 13 minutos vamos aqui prosseguindo com as informações para você que está ligado com a gente no Fala Cidade para você que está acompanhando aqui a nossa programação eu quero trazer aqui a matéria do nosso companheiro Edivaldo Luiz o Queen que fala sobre o retorno das atividades nas escolas de Cornelio Procópio a matéria é com a secretária de educação Maria Lídia Funari acompanhe boa tarde Cornelio Procópio aqui em Ianta chefe do Núcleo Regional de Educação é com muito prazer que eu estou aqui na ERC novamente para dizer que o primeiro dia de aula foi um grande sucesso muito obrigada as famílias os alunos voltaram com muita energia energia acumulada de dois anos muita aprendizagem né para ser retomada muitas questões para serem pontuadas novamente com os alunos hoje foi um dia de fazer acolhimento desses alunos nas escolas hoje foi um dia de retomar os protocolos de segurança com esses alunos a importância do distanciamento social a importância do uso frequente do álcool a importância do uso correto da máscara do não compartilhamento de materiais nós temos sim alguns estudantes que já iniciam o ano letivo com isolamento devido ao covid né porque contaminaram-se obviamente fora da escola esses alunos cumprirão o seu isolamento terminando o seu atestado voltam à escola né as crianças já estão sendo vacinadas também e seguimos além do protocolo de segurança claro cumprindo com atestados médicos pretendemos seguir o ano letivo sem grandes restrições se Deus quiser sem problemas graves de saúde com a vacina nos ajudando a controlar a doença a vacina não veio pra que a doença deixe de existir mas que ela fique amena como nós esperamos que seja e como eu acredito que está sendo nós acreditamos sim que esse ano vai ser um ano letivo presencial que esse ano letivo vai ser muito produtivo escola é um espaço de socialização é um espaço de aprendizagem não só de aprendizagem dos conteúdos que estão no livro mas de aprendizagem de vida de aprendizagem de convivência né então de aprendizagem das das experiências do convívio do ser humano nós acreditamos nisso e acreditamos que hoje foi um bom exemplo e eu quero deixar aqui minha gratidão ao empenho e a educação que as famílias passam pros seus filhos né e a organização desse ano letivo ali das famílias organizando materiais organizando o horário da escola dando as instruções né iniciais aí do primeiro diretivo incentivem seus filhos a estudar e a valorizar aquilo que eles não tiveram nesses dois anos esses encontros presenciais na escola obrigado contamos com vocês obrigado equipe RC 13 horas e 17 minutos entrou invertido o vídeo na próxima sequência agora vai entrar então a Maria Lídia Funari falando a respeito aí dessa situação então do retorno das aulas nas escolas municipais eu tenho uma informação extra oficial que a Lidina é mais secretária educação mas como a gente não tem de forma oficial ainda essa notícia nós vamos então apenas trazer a matéria dela já feita pelo Cunho ontem aí com relação a esse tema 13 horas e 17 minutos antes a Mauríbra maravilhéreo né Christian falando da fumaça no Aldo Cristo na sequência Maria Lídia Funari Bem amigos que acompanham a RC hoje nesta segunda-feira uma fumaça preta atrás do Cristo Redentor chamou a atenção de muita gente muitas fotos percorrendo as redes sociais e muita gente curiosa o que que está acontecendo o que que houve puseram fogo em algum lugar alguma casa pegou fogo nós viemos aqui olhar de perto estão vendo ali é um terreno baldio atrás do Cristo Redentor o Cristo está ali ó atrás da gente não é e aqui virando aqui embaixo essa fumaça preta que agora está numa proporção muito menor mas já teve bastante grande aparentemente são pneus ou borrachas sendo queimadas aqui tem um terreno baldio é no fundo de uma fábrica aqui em Cornélio Procópio não é e várias grades de madeira ali também aparentemente estão botando fogo em pneu e foi isso que chamou atenção de muita gente da cidade que viu essa fumaça preta saindo aqui do alto do Cristo tá aí tá explicado amigos da RC noventa e oito ponto um é um prazer falar aqui com vocês hoje sobre o retorno da rede municipal de ensino às aulas presenciais então no dia de hoje 7 de fevereiro está sendo este retorno né 100% presencial desde o CEMEIS até os alunos do quinto ano do ensino fundamental que é a faixa etária que abrange a nossa rede municipal nós obviamente assim como os pais estamos com muita ansiedade expectativa com este retorno devido ao covid porque quando nós encerramos o ano em dezembro nós estávamos com os casos assim bem menores controlados nunca imaginamos que esse retorno ia ser agora nessa situação mais difícil um pouco né mas eu ressalto a todos toda a comunidade preocupense que todas as escolas de CEMEIS vão seguir os protocolos de biossegurança que são estabelecidos né este agora é o momento de acolher os nossos alunos conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância das medidas a serem adotadas né máscara higienização constante das mãos uso de álcool gel e etc e eu faço uma recomendação aos pais para que não enviem seus filhos na escola se tiverem com sintomas de gripe porque agora não é o momento ainda de corrermos riscos necessários então caso ocorra né um sintoma de gripe por favor não enviem seus filhos a escola né também eu quero fazer aqui um um pedido né reforçando também a importância da vacinação contra o covid eu sei que a nossa faixa etária abrange alunos menores que ainda não tem essa vacina mas para aqueles que tiverem a oportunidade fiquem atentos se chegar na faixa etária de seu filho leve seu filho para vacinar porque não é obrigatório vacinar contra o covid no entanto nós achamos que seja necessário porque nós temos comprovado a cada dia mais que vacinas salvam vidas eu peço também a compreensão de todos os pais né pois algumas ações vão ter que ser tomadas no andamento né deste ano letivo nesse início para quando ocorrer casos positivos de covid dentro das escolas ou semês poderá inclusive ocorrer suspensão temporária de aulas mas tudo isso será muito bem monitorado pelas escolas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação que em conjunto vão tomar as providências também em parceria com a vigilância sanitária eu agradeço imensamente todos os profissionais de educação que estão lá na linha de frente das escolas semês porque eles não não têm medido esforços para que o retorno aconteça de maneira segura e a equipe da semês também está à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que forem necessários então é isso aí pessoal que Deus proteja e abençoe os nossos servidores e os nossos alunos e nos dê um bom retorno para o ano de dois mil e vinte e dois muito obrigada informação opinião credibilidade este é o Fala Cidade muito bem agora são treze horas e vinte e dois minutos você ouviu a secretária de educação Lídia Funari falando das voltas a volta as aulas aqui em Cornelio Procopio neste ano de dois mil e vinte e dois agora que são treze horas e vinte e três minutos o pessoal está me pedindo aqui para passar de novo as imagens do acidente que teve ontem ali no Jardim Pérola o que que aconteceu dois carros acabaram se envolvendo neste acidente entre a rua Washington Luiz e a rua Rubi né e acabou deixando um carro ali uma Kombi uma Kombi acabou capotando com a pancada deste acidente tá bom mas felizmente foram dois homens que se machucaram ali ferimentos leves né foram encaminhados pelo SEAT para a Santa Casa aqui de Cornelio Procopio tá bom só lembrando também gente que hoje tem sessão da câmara amanhã você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu na sessão da câmara que é hoje dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois tá bom lembrando também que hoje às dezoito horas teu programa RC News com o jornalista Bruno Magalhães trazendo mais informações pra você e eu me despeço por aqui não é isso Paulinho muito bem pessoal do programa Fala Cidade a vocês que estão nos acompanhando é final dessa edição do programa eu tô indo pra casa sabe por quê daqui a pouco 13 horas e 30 minutos vai passar o jogo do Palmeiras meu amigo é o Palmeiras do Mundial olha tô aqui com os dedos cruzados esperando uma boa vitória do meu verdão e pra você que é de casa de Cornelio Procopio toda a nossa região ó um beijo no coração de todos um ótimo dia até amanhã quarta-feira tchau é he said oh you got me